Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vida Dinheiro. No vídeo de ontem eu mostrei para vocês uma foto compartilhada pelo Alexandre, mostrando uma pilha de encomendas em um galpão que teoricamente seria da Shopee Express em Barueri. Eu pedi então a quem pudesse que enviasse informações adicionais, fotos mais nítidas, para a gente confirmar que se tratava realmente do galpão da Shopee Express, porque eu não tinha certeza. Então hoje a Kelly Lopes compartilhou esse vídeo no grupo Foco em Vendas, que é o grupo que eu recomendo aqui no meu canal, caso você queira participar de um grupo no WhatsApp da Shopee, o link do grupo Foco em Vendas está aqui na descrição do vídeo. Ela falou que esse vídeo foi enviado pelo motorista da Rota Tela que gravou e enviou o vídeo para ela ontem. Eu vou maximizar o vídeo aqui para que possa ser visto com maior nitidez as imagens. Então aqui vocês podem notar que realmente tem pelo menos 3 metros de encomendas empilhadas. Vocês veem aqui que os funcionários estão com camiseta laranja, que é a cor da Shopee, e todas as portas estão abarrotadas. Detalhe, aqui olha, nessa parte, nesse segundo aqui, você nota que eles estão jogando as caixas como se estivesse jogando lixo da rua. Olhem aqui, eles jogando. Então, o problema é bem mais sério do que eu imaginava, porque agora está confirmado que está tudo realmente abarrotado, sendo que todo mundo estava aguardando que a Shopee substituísse os correios por transportadoras para que fosse prestado um serviço mais efetivo, um serviço mais rápido e com maior cuidado das encomendas. E o que a gente está vendo? Eles conseguiram a proeza de prestar um serviço pior do que os correios. Além de tudo estar abarrotado ali, os atrasos que estão ocorrendo agora estão explicados. O fato de você receber a tua caixa tudo amassada, às vezes quebrada, produto danificado, também pode ser justificado com essa imagem, porque a caixa que está lá no solo, embaixo de tudo isso, como ela pode estar segura? Como ela pode não ser danificada? E além desse empilhamento, ainda os funcionários estão jogando as caixas ali, olha, jogando. Então, eu estou literalmente abismada com essa situação. E não adianta dizer, ah, mas a Shopee está criando outro galpão e vai resolver esse problema. Como assim outro galpão vai ser a solução desse problema? Esse problema não deveria existir. Se a Shopee não tem capacidade de manusear essa quantidade de vendas, ela não deveria ter retirado isso dos correios, enquanto ela não fosse capaz de prestar o serviço adequadamente. Isso não é óbvio. Como alguém responsável pensa que pode fazer as coisas de qualquer maneira, desse jeito aqui, pensando que, ah, mas quando o outro galpão ficar pronto, o problema vai ser solucionado. É claro que isso é o pensamento de uma pessoa que não vende e que não compra. Que não é atingido por isso. Porque agora eu entendo por que as transportadoras não passam para coletar. Como elas vão passar para coletar, se não tem aonde colocar essas encomendas? Vocês entendem qual que é o fundamento da maioria dos problemas que estão acontecendo com relação à parte logística na Shopee? Eu não sei vocês, mas eu acho que desse jeito que está aí não pode continuar. Mas, se vendedores e compradores não se manifestarem insatisfeitos com essa situação, nada vai acontecer. Eles vão manter as coisas como estão até que o galpão fique pronto, até que eles consigam fazer aquilo que eles estão protejando para que haja uma solução daqui a alguns meses. Então, se você é comprador e está insatisfeito com todos os problemas relativos à entrega, se você é vendedor e está sofrendo também com essa situação, a transportadora não passa para fazer coleta. Coleta e não dá andamento. O que todo mundo precisa fazer? Ir nas redes sociais da Shopee e reclamar. E eu proponho a todo mundo que faça a sua reclamação nas redes sociais da Shopee, no Facebook, no Instagram e coloca lá no final da tua reclamação a hashtag me respeitachopee. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a página da Shopee no Facebook, a página da Shopee no Instagram e a hashtag também. Por quê? Toda vez que compradores e vendedoras se sentirem desrespeitados, ignorados, devido à má gestão que a gente vê nessa parte logística da Shopee ou em qualquer outro acontecimento que haja desrespeito por parte da Shopee, vão passar a usar essa hashtag, porque quando ela for usada, a Shopee saberá que será o sinal de total revolta por parte dos seus usuários, porque a empresa precisa mudar a sua postura e precisa lidar com os seus usuários com maior respeito, com maior seriedade. Porque não adianta, no mundo que a gente vive hoje, tudo é movido por movimento das pessoas que se manifestam. Então, se vocês não reclamarem, isso aqui vai continuar por tempo indefinido. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho